Então agora a gente vai trabalhar agora no modo avançado, entendeu? Aqui o modo fácil, você entra, entendeu? Ele pede só a largura do implemento, entendeu? Que nem a gente fez, mas que é no vídeo anterior, entendeu? É bem simples de trabalhar, não pede talhão, não pede nada pra você fazer, é bem simples. Então a gente vai trabalhar aqui no modo avançado agora. Então a gente vai entrar aqui e vamos criar uma nova área, né? Se você quiser, entendeu? É só passar pra frente aqui que ele vai dando os nomes aqui e você vai, entendeu? Vai usando sempre padrão, né? Mas a gente vai criar aqui uma nova área, né? Aí o nome do cliente, entendeu? Novo, tá vendo que tem até um... Já tinha salvo ali, entendeu? Apareceram as máquinas, né? Entendeu? Fazenda, a área que a fazenda a gente tinha criado antes, o nome da área, né? Talhão 1, entendeu? O número do evento, né? Reta A e B, né? Entendeu? Reta A e B, evento. Ok. Continuar. Largura do implemento é aos 3 metros mesmo? Se você quer aumentar, se você quer alterar, fica a critério seu, né? Largura de sobreposição. Vai pedir a mesma coisa que a gente pede lá, mas que não antes, né? Entendeu? Desalinhamento do implemento. E, reta A e B mesmo tu vai bater? Entendeu? Entendeu? E, reta A e B mesmo tu deixa a reta A e B, senão tu muda, mas que é a critério seu aí. Entendeu? Deseja gravar limite de área? Aqui que é outra coisa bacana. Que é onde é que você vai fazer o delinhamento, mas que é dos talhão. Eu vou colocar aqui que sim, só pra vocês verem que a gente já mata, mas que é a questão do limite aqui também. Entendeu? O limite é onde eu tô passando com o implemento em volta do talhão. Ele vai criar, mas que é uma linha em volta do talhão. E depois vai criar, mas que é as retas A e B que a gente tá fazendo aqui dentro também. Entendeu? Como que vai funcionar? Eu vou colocar aqui que sim, né? Entendeu? Tá vendo? Aí eu vou colocar, mas que é lá pra iniciar, tá vendo? Também tem uma setinha lá, ó. Ao invés de eu bater ponto A aqui já, né? Eu vou clicar ali, ó. Entendeu? Pra gente iniciar, pra fazer, mas que eu vou fazer o talhão, ó. Deseja armazenar esse limite, no caso eu tivesse já finalizado o limite, né? Entendeu? Então, eu vou colocar aqui que não, ó. Então, quando eu for finalizar, mas que é o limite, a gente vai subir em cima lá e vai colocar pra ele que finalizou o limite. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar, mas que é um A aqui pra gente iniciar, né? Ó. Marcado o ponto A. Vamos... É a mesma coisa que a gente fosse se a gente tivesse entrando no talhão aqui, ó. Aí você escolhe. Onde é que você vai bater ponto A e ponto B dentro do talhão? Fica a critéria seu daí. Vai aparecer o ponto B, tá? Aí você quiser andar um pouquinho e já bater ponto B, é que nem eu falei antes. Fica a critéria seu. Mas o correto é você ir até o final do talhão pra bater o ponto B. Então, porque às vezes você pode fazer alguma manobra, entendeu? Ou você tá olhando, por exemplo... Eu bati ponto A aqui, tô olhando lá naquela árvore lá na frente. Entendeu? Ah, vai sair o ponto B, vai sair lá. Entendeu? Não é bem assim que funciona. Entendeu? Então, vou bater o ponto B aqui. E aqui eu vou maquiar as linhas. Conforme eu vou andando, eu vou aumentando os números da linha, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Com a linha aqui é o outro que eu tô. Ó, Rogério. Tô fazendo um vídeo aqui do GPS com o Nivaldo aqui. Agora a gente tá fazendo o quê? A gente tá... Tô aqui perto da camponha ali. A gente bateu o ponto A e o ponto B, a gente tá fazendo o mapeamento... Vamos ver que tá fazendo um risco lá. A gente tá... Tá, eu tô aqui perto da camponha ali. A gente tá mapeando a... De volta, ó. Aqui um esquino. O limite, lembra do limite? A gente tá fazendo o mapa agora. Fazendo o mapa agora, ó. Agora a gente tá mapeando em volta do talhão. Você vai andar tudo em volta do teu talhão, né? Se você quiser mapear ele, né? Esse aqui é bem bacana, viu? Eu gosto de usar esse aí. Pra gravar limite, eu acho um negócio bem interessante, assim. Função bem... E é bem simples de fazer e é bom que você tenha os teus... A gente pode jogar no programa depois pra poder... Pra gente fazer os... Olha onde é que você trabalhou, máquina. Fazer os mapas. Pode ver que a outra ponta lá, onde é que a gente iniciou, né? Tá. Iniciou aqui a gravação do talhão, ó. Qual do limite que seja, né? A gente chegou, mas aqui em cima que é da mesma linha, tá vendo? Chegando em cima da mesma linha, tá vendo? Ali cruzando em cima da mesma linha. Então eu vou fazer o quê? Agora eu vou... Dar um ok, né? Deseiro armazenar, mas aqui esse limite... O novo limite, sim, né? Então já armazenou no teu limite. Deixa eu ver. Vamos visualizar, ó? Vamos. Olha lá, ó. Olha lá, esse aqui foi o talhão que a gente fez, tá vendo? Aquele quadradinho, né? Vamos aumentar um pouquinho mais lá. Esse aí é onde é que é o nosso talhão. Você deu tá com a linha reta AIB dentro. Legal, cara. Bacana, né? Legal. Tudo bem? Esse aqui muda a minha linha AIB, não prometido? Tenta, tá, por aqui. Isso daí fica gravado aí no aparelho, né? Você fica gravado aí no aparelho. Então se eu desligar a minha querida e entrar de novo aqui, entendeu? Eu gravei, né? Então ele fica gravado aqui no aparelho. É bem bacana, né? Entendeu? Então aí se você trabalhar só aí dentro aí, ele tem... Você vai... Tem como a gente depois jogar isso aí pro computador? Pra... Beleza. Vamos lá. O restante ali, mas que é de... Pode pausar.